Pato! Elvi! Pula! Arturnhoca! Pocoyo! O Regador Mágico Oh, céus! Está mesmo um dia muito quente aqui no mundo do Pocoyo! Olhem! E ali está a Eli! Parece que ela está a tentar manter-se fresca! Olá, Eli! Por acaso hoje viste o Pocoyo, Eli? Que estranho! Normalmente ele adora um dia de calor! Já sei! Talvez ele esteja com o Pato! Até já, Eli! Ah, ali está o Pato! Acho que o Pato também está a tentar manter-se fresco! Pato, por acaso viste o Pocoyo? Desculpa, Pato, mas isso foi um não ou...? Desculpa, Pato! Continua a não perceber! Estás a dizer... Está bem? Bem, vou continuar a procurar! Desculpa ter-te incomodado, Pato! Agora... Onde é que será que está o Pocoyo? Ah, finalmente! Aí estás tu! Olá, Pocoyo! Olá, Lula! Olá! E olhem, é a flor musical do Pocoyo! Flor! Musical! O Pocoyo adora a sua flor musical! Sabem? Eu acho que o Pocoyo tem a única flor musical do mundo inteiro! Parece que está vazio, Pocoyo! Mais música! Sim, seria agradável ouvir mais música, não achas? O que é que podes fazer para que a tua flor toque mais música? Já que o regador está vazio, Pocoyo! Algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Vai buscar mais água! Mais água! drhe! Parece que a Tornalha também ficou sem água, com todo este calor! Ainda conseguiste água para a tua flor? Flor! Pobre Pato, deve estar cheio de sede Oh Pocoyo, isso é muito simpático da tua parte Dar um pouco de água ao Pato Ah, Flore O que será que ela está a fazer? Ah, já entendi A Ellie vai tomar um belo banho bem frio para vencer o calor Que ótima ideia Não há nada que o elefante goste mais do que um belo banho bem frio Ai céus, não há água Ah, lá se vai o banho da Ellie E ela estava tão ansiosa Oh Pocoyo, que lindo gesto Te fizeste a Ellie sentir-se melhor Mas não devíamos ir ver a tua... Oh Pocoyo, parece que o Pocoyo utilizou toda a sua água a ajudar os seus amigos Agora não tem água para a flor Não tem água para a flor Não tem água para a flor Talvez alguém te ajude Acho que vem alguém neste momento Algum de vocês pode dizer ao Pocoyo quem é que vem aí? É ela e o fato Ah pá, isso é muito simpático Mas acho que a flor precisa mais do que... Luz, música Olhem para aqui Parece que quando os amigos se ajudam uns aos outros Podem acontecer coisas mágicas Viva o Pocoyo Adeusinho, até breve Papu Ellie Lula Adurnhoca Pocoyo Diversão à mesa Olá Pocoyo Olá O que é que vocês os dois andam a fazer hoje? Ah, estou a ver Estão a brincar aos restaurantes, que divertido Posso dizer pelo chapéu que ela está a fingir que é o chefe Então Pocoyo Isto deve querer dizer que tu estás a fingir que és um empregado de mesa Bem, parece que o que vocês precisam agora é de um cliente Se ao menos houvesse alguém que pudesse fingir estar com fome Acho que o Pocoyo precisa de uma pequena ajuda Algum de vocês vê alguém que possa vir a ser um bom cliente para o restaurante do Pocoyo e da Ellie? Pato! Bem-vindo ao restaurante a fingir do Pocoyo, Pato Faça o favor de sentar Oh, olha o que está no menu, Pato Massa Hum, tem um aspecto delicioso Massa 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 Pobre pato, parece que ele não gosta da massa a fingir. Ah, uma bela peça de fruta para a sobremesa. Uma laranja, parece bom, não? Laranja! Ah, uma laranja! Oh, seus, acho que o Pato está um pouco chateado. O que é que se passa, Pato? Estás mesmo com fome. Mas, mas, Pato, este é só um restaurante a fingir. Sim, por isso é que lhe chamámos restaurante a fingir do Pocoyo. É só o fazer de conta. Ah, é só o Pato! Tchau! Música Oh, pato, controlaste-te bem demais para quem está tão esfomeado. É uma pena não termos comida verdadeira para lhe dar, não é? E ele está mesmo com muita fome. Um bolo verdadeiro! Eli, que ideia magnífica! Bolo é a comida preferida do pato. Pocoyo, corre, vai buscá-lo! Tem! Ah, aí está ele. Olá, pato, velho amigo. Porquê que não te sentas e comes um bocado de bolo? Pato, não, 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 não. Oh, não, não. Pato, não. Pato, não faças isso. Pocoyo, o pato pensa que o bolo é um bolo a fingir e vai deixá-lo cair. Eu sei que sim. Ai, o que é que podemos fazer? Ah, já sei. Vocês podem ajudar-nos. Podem dizer ao pato que o bolo é verdadeiro. Pato, para! É um bolo verdadeiro! Oh, ser... Ah, pato? Ah, outro cliente satisfeito. Viva o Pocoyo! E viva o bolo! Até breve! A turnhoca! Pocoyo! Brilha, brilha. Ah, que linda noite que está. As estrelas estão todas a cintilar tanto. Se escutarem com atenção, vão conseguir ouvi-las. Percebem o que eu quero dizer? Sim. Estão todos a preparar-se para ir para a cama. A lula. E o pato. E, olha, ali está o Pocoyo e a Eli. Olá, Pocoyo! Olá, Eli! Olá! Ah, parece que eles também se estão a preparar para ir dormir. Ouvindo doce cintilardas. Oh, céu! Aquela não parece lá muito bem, hein? Pocoyo, Eli, sabem o que isso é? Então, e vocês? Algum de vocês sabe dizer ao Pocoyo e a Eli o que é aquilo? É uma estrela! 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 Oh, isso é magnífico, Eli! Mas, sabes, essa estrela caiu e... Sim, é linda, não é, Eli? Mas, hum, o lugar dessa estrela é lá em cima no céu. Olha! Olha! Oh, céus, Pocoyo, é melhor tentarmos ir atrás da Eli para podermos explicar-lhe tudo sobre a estrela. Ah, lá está ela. Eli! Eli, espera! Oh, céus! Oh, boa ideia! Será que o Pato viu a Eli? Ah, tu! Eli? Ah, onde será que a Eli está escondida? Acho que o Pocoyo não consegue vê-la. Algum de vocês sabe dizer ao Pocoyo onde está a Eli? Acima da árvore! Ah, Eli! Oh, pobre de mim! O que é que se passa? Não consegues dormir? Qual é o problema? Acho que a ave de minhoca bebê sente a falta do cintilar das estrelas que a ajudam a adormecer à noite. Estão todos a ter problemas em adormecer sem o cintilar das estrelas, Ellie. Penso que a Ellie gostava de estar um pouco mais com a estrela. Oh, obrigado, Ellie. Isso foi bonito. Como é que voltamos a pôr lá em cima? Ah, sim! A nave-balão! Perfeito! Cuidado! Pronto! No seu devido lugar. Bom trabalho, amigos! E agora, todas as pessoas do mundo vão poder apreciar a estrela juntamente contigo. Isso não te faz sentir bem, Ellie? Viva, Ellie! Viva, Pocoyo! Boa noite! Até breve! Pocoyo! Pula! Afturnhoca Pocoyo Soluços Oh, ali está o Pocoyo e os seus amigos Parece que estão a construir uma torre todos juntos Olá Pocoyo Olá Olá Eli Olá Pato Bem empanhado Eli Ah, estão mesmo a trabalhar em conjunto para construir aquela torre O que é que se passa com o Pato, Pocoyo? Que ruídos engraçados são aqueles que ele está a fazer Algum de vocês sabe dizer ao Pocoyo e aos outros o que se passa com o Pato Soluços Ele está com Soluços É isso mesmo, o Pato está com Soluços Soluços? Ah, não te preocupes Pato, os Soluços não são nada de grave Mas são bastante irritantes Queres ver-te livre dos teus Soluços Pato? Talvez juntos consigamos pensar numa maneira de ajudar o Pato a ver-se livre dos Soluços E aí Ah, parece que a Eli teve uma ideia Ah, o que é que a Eli está a fazer? Aham, a Eli quer que o Pato contenha a respiração Boa ideia Eli Vamos tentar, Pato. Então vá. Quando eu disser três, respira fundo. Um, dois, três. Muito bem, Pato. Já deve chegar. Oh, céus. E parecia uma ideia tão boa. Hmm, também tiveste uma ideia, Pocoyo? Hmm, o que é que o Pocoyo está a fazer? Ah, compreendo. Achas que o Pato vai conseguir livrar-se dos soluços se puser de cabeça para baixo? Bem, o que é que tu achas, Pato? Queres experimentar? Olha, desta vez é capaz de ter resultado. Bem, também parecia ser uma boa ideia, Pocoyo. O que é, Eli? Achas que saltar ao pé coxinho talvez ajude a livrar-se dos soluços? O que achas, Pato? Parece um pouco que o Pato é tarde, sim, mas nunca se sabe. Talvez todos devessem saltar ao pé coxinho para que o Pato se sinta melhor. Bom, valeu a pena tentar. O que é que o Pocoyo está a fazer agora? Ah, está a conter a respiração, a pôr-se de cabeça para baixo e a saltar ao pé coxinho tudo ao mesmo tempo. O que é que achas, Pato? Pssst, cheguei aqui, Pocoyo. Enquanto o Pato faz aquilo, vou dizer-vos uma maneira de eu livrar-te dos soluços. Mas é uma surpresa e o Pato não pode saber. Às vezes, para parar com os soluços, resulta pregar um susto. Sabe, aparecer por trás e dizer... Bum! Não, 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 não. Voltem aqui, voltem aqui. O Pato não pode saber que lhe vão pregar um susto. Tem de ser de surpresa. Ah, esconder, que bela ideia, Pocoyo. Porquê que não pensei nisso antes? Tive outra ideia. Porquê que vocês não ajudam todos o Pocoyo e a Elie a dizer Boo? Vamos todos dizer Boo, quando eu disser três. Prontos? Um, dois, três. Boo! Ah, o nosso Boo não assustou. Mas fez a torre começar a abanar. Mesmo atrás de ti, Pato. Pato, cuidado! Foi o Soluço. Resultou! A surpresa que surpreendeu toda a gente curou os Soluços do Pato. Viva o trabalho de equipa! Viva o Pocoyo! Viva os Soluços! Adeuzinho! Oh não, agora sou eu que os tenho. Até breve! Viva o Pocoyo! 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 Viva o Pocoyo!